É isso aí meu povo, tô aqui em Toritama, Fernambuco, estamos juntos, se você tá chegando agora no canal Inscreva-se no nosso canal, tá bom? Apoia esse trabalho, inscreva-se no nosso canal Na humildade eu peço, não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, apoia o nosso trabalho, tá certo? Você de perto, você de longe, inscreve a família inteira no nosso canal Vamos entrar aqui, Toritama, Pernambuco, canal que mais cresce, canal Del Clássio Pedro, vamos entrar aqui no Shop Toritama Vem comigo, vem comigo, muita novidade aqui dentro no Shop No Shop Toritama, meu povo, caminhando e gravando pra vocês, tá certo? É isso aí, vem comigo Aqui é o Shop Toritama Pernambuco Estamos juntos, canal que mais cresce, canal Até o Clássio, Pedro Você que está longe ou outra cidade, escreva Na humildade eu peço, ajude O nosso trabalho, tá bom? É isso aí Mandar um abraço pro pessoal de São Paulo, né? De Campinas Meu amigo Jorge Bizerra Abraço Muita gente, acompanha meus vídeos Falava certa gratidão Obrigado Todos que são inscritos no meu canal Muita novidade aqui Shop Toritama Muita roupa bonita Muita moda, né? Venha conhecer Toritama em Pernambuco Pertinho de Caruaru Caminhando e gravando Pra vocês Vídeo novo pro nosso canal Quero mandar um abraço pra minha irmã Elisa de Souza Moro em Salvador, na capital baiana Sempre assiste os meus vídeos E comenta Um abraço pra minha irmã Irmã Elisa de Souza Em Salvador, Bahia Em Salvador também tem o Wilson Wilson Rosalvo, né? De Paulo Afonso Tá morando em Salvador Também tem o Gilmar Alcântara Paulo Afonso Paulo Afonso Moro em Salvador também Muita gente De longe Assistindo nossos vídeos Tá certo? É isso aí Também tem o Valdemiro Moreira De Palmas Tocantins Sempre assiste meus vídeos E comenta Falava certa gratidão Obrigado vocês Que acompanham nossos vídeos Continuando esse apoio O apoio de vocês É muito importante No meu canal É isso aí É isso aí Vídeo novo Muita moda Aqui, ó Estamos juntos Pessoal Aqui a loja da Rota do Mar No Shopping Toritama A Rota do Mar Famosa essa marca, né? Estamos juntos Curta aí As novidades A loja do Shopping Rota do Mar É isso aí Quem não foi inscrito ainda Inscreva-se No meu canal, tá bom? Ajuda aí Eu tô aqui na cidade Toritama Em Pernambuco Fazendo esse vídeo novo Pra vocês Tá certo? Tô viajando Aproveitando Pra fazer esse vídeo Pra vocês Canal que mais cresce Canal Deoclesso Pedro Quero mandar um abraço Pra minha irmã Graça Lima Irmã Graça Lima Mora em Campina Grande Na Paraíba, né? Um abraço Pra família inteira Da irmã Graça Lima Estamos juntos Caminhando aqui Na loja da Rota do Mar Muita novidades As cores bonitas Das mercadorias, né? E é isso aí, meu povo Se de perto e longe Um abraço Tá certo? Você tá chegando agora O Pedro Tamo junto Toritama, Pernambuco Hoje é a feira aqui Feira livre Em Toritama, Pernambuco Tamo junto, pessoal Canal que mais cresce Canal do Clássio Pedro Vamos embora Vamos embora Comigo Paulo Vitorino Um abraço pro meu amigo Paulo Vitorino, né? Paulo Vitorino Também tem o Paulo Vicente Um é de São Paulo E outro é do Rio de Janeiro Olha aí Um abraço pros meus amigos E o Paulo Vitorino E o Paulo Vicente Meus amigos Sempre aqui Assistem meus vídeos Acompanhando aí Meus seguidores No canal que mais cresce Canal do Clássio Pedro Hoje é aqui em Toritama Na feira livre Olha aí Feira livre de Toritama Pernambuco É isso aí, pessoal Mandar um abraço pro meu amigo Ramon Ramon De São Bernardo do Campo Em São Paulo Cadê Ramon? Escreva aí Ramon Um comentário Nesse vídeo aqui Tá certo? Um abraço pro meu amigo Ramon Tamo junto Também tem o Heron Heron Um abraço pro pessoal Pro Fredson Constantino Claudio Gomes Da capital de São Paulo Claudio Gomes Constantino Marcelo Da Lapa Gomes De São Paulo Capital É isso aí Obrigado Pela companhia de vocês Tá certo? E não inscreveu ainda Inscreva-se no nosso canal Ajuda aí o nosso trabalho Até o próximo vídeo Tô aqui na feira livre De Toritama Pernambuco Tchau, tchau Meu povo Um abraço Até o próximo vídeo Não esqueça de escrever Compartilhe esse vídeo Com teus amigos Tchau 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 Tchau